Mas tu também começaste por dizer as coisas bem. Tu começaste bem, disseste do princípio de uma má ideia e convenceste-te bem. Olha o que era bom mesmo. O que nós queríamos levar era... Depois do meu... Eu ficava por baixo. Eu levantava... E depois voltava. Ui! Quando ele tinha, tu agarravas. Acho. Então, eu toque o modelo. Tem que filmar. Tem que filmar. O que vai pegar? Aqui. Vamos lá. Mamãe Mansion. Tem que filmar aqui... Manos. Mas o mais. Comaters packs, passar bem. Tinho. Á Quan do Variado. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Foi o pitch? O problema é, quando eu faço-me qualquer coisa muito drástica com ele, tipo o inclino de mangelhado, ele faz-me 3 vezes até conseguir acertar. Faz efeito de folha? Sim, mas isso é nitidamente qualquer coisa que eu tenho mal acerto.